Eu posso ir pra balada, dançar a noite inteira Mas a minha fé tem que ser uma fé verdadeira Eu nunca estou sozinho, Jesus tá ao meu lado E é por isso que eu ando sempre acompanhado Eu tenho a minha fé e ela tem que crescer Eu acredito que Deus tudo vê e vou dizer Ei, ei, ei Oh, 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 oh Ei, ei, ei Oh, 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 oh Deus tudo vê Deus tudo pode Por isso é que eu vou ser Santo sem deixar de ser jovem Ei, ei, ei Oh, 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 oh Ei, ei, ei Oh, oh, oh Deus tudo vê Deus tudo pode Por isso é que eu vou ser Santo sem deixar de ser jovem E esse é um alerta pra toda juventude Dê mais atenção para as suas atitudes Todos dizem façam isso ou aquilo Tudo bem Você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém Sozinho é difícil, você não conseguirá E é por isso que Deus sempre está pronto pra ajudar Ei, 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 ei Oh, 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 oh Ei, ei, ei Oh, 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 oh Deus tudo vê Deus tudo pode Por isso é que eu vou ser Santo sem deixar de ser jovem Ei, ei, ei Oh, 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 oh Ei, ei, ei Oh, 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 oh Deus tudo vê Deus tudo pode Por isso é que eu vou ser Santo sem deixar de ser jovem Isso é que eu vou ser Isso é que eu vou ser Santo sem deixar de ser jovem Isso é que eu vou ser Santo sem deixar de ser jovem Quando entras em mim Todo meu ser se ilumina E o meu nada se faz tudo Pelo fogo do teu amor Preciso destes momentos sublimes Entre tu, Senhor E eu, grande pó Leva-me com teu olhar Aonde tu moras Aonde tu moras Amado E sacia a angústia E a saudade De minha alma Pra sempre Amado Preciso destes momentos sublimes Preciso destes momentos sublimes Entre tu, Senhor E eu, grande pó E eu, grande pó Leva-me com teu olhar Leva-me com teu olhar Leva-me com teu olhar Aonde tu moras Amado Amado E sacia a angústia E a saudade De minha alma Pra sempre Amado E sacia a angústia E a saudade De minha alma Pra sempre 하나 Bebade Leva-me com teu olhar Jacinto Quebra Para te encontrar お題 Não teuchtou Dios Amado Glória, glória, glória a Deus Nas alturas Glória, glória Glória, glória a Deus E aos homens toda a paz Sua paz Senhor Deus vem dos céus Deus Pai onipotente Nós nos louvamos, bendizemos Adoramos, nos glorificamos E damos graças por vossa imensa glória Glória, glória Glória, glória a Deus Nas alturas Glória, glória, glória a Deus E aos homens toda a paz Sua paz Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vos que tirais o pecado Vem de verdade de nós Vos que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplicar Vos que está sentado A direita do Pai A direita do Pai Vem de verdade de nós Glória, glória, glória a Deus Nas alturas Glória, glória, glória a Deus E aos homens toda a paz Sua paz Só vós Só vós Pois o Santo Só vós O Senhor Só vós O Altíssimo Cristo Jesus O Espírito Santo A glória Pai De Deus Pai Amém 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 Amém